Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que vocês estão, gurizada? Olha a negona que chegou pra gente aqui A caminhonete mais solicitada aqui no canal Hilux 2010-2011 É rapaz, essa saída aqui tá bonita, viu? E as outras também Hilux 2010-2011 3.0 SRV 2011 2010-2011 Tá com 339, se eu não me engano Mas já já confirmo pra vocês Se você gosta de tipo de conteúdo, se inscreva no canal Deixa o like, já falo o preço pra vocês Repito pessoal, ative as notificações Porque vocês podem perder as ofertas Não sou eu quem dou preço Lembrando, tá? Sobre as trocas Dependendo da localização, acaba não dando negócio Por conta da distância Eu vejo que tem bastante gente do Tocantins, Rondônia Entrando em contato pra pegar troca Mas aí fica meio complicado por conta da distância Beleza? Mais nada que a gente não consiga negociar certinho Cara, vamos pro vídeo Vou mostrar pra vocês a qualidade desse carro aí Vocês vão gostar demais Vamos lá É galera, olha só Entrou essa negona aqui pra gente Hilux SRV 3.0 2010 modelo 11 Disponível pra venda Vou fazer o 360 assim Como eu faço sempre dos carros Tá com 339 mil quilômetros rodados Tá com os pneus De aro de 17 Tá? Não, a roda 16 na verdade Mas é um 265 gigantesco Ficou bonito, cara Ficou bonito, eu acho que Hilux MBF Olha que legal, cara Essa pretona Pessoal É... Busquei o histórico dela Foi toda revisadinha, tá? Não tá batendo nada Já dei uma volta nela Inclusive fui lá Buscar Ela só tá apenas Sem isso filme Tem um detalhe Não para choque traseiro Que eu também vou mostrar Mais em detalhes pra vocês Ela não é preto sólido É um preto Assim... É... Como que eu posso fazer? Falar É um preto mais brilhante Mas não sei Se vocês vão conseguir observar E olhar Mais de perto Vamos lá Vamos aproveitar Já vou mostrar aqui A frente pra vocês Lanterna do farol Bem limpinha Sem sujeiras, tá? Ó O para-choque Tá bem pretinho Aparenta que foi revisado Foi arrumado Tá? Farol de milha Ok Também Vou mostrar a parte Embaixo aqui Olha aí Ela tá bem firminha Ela tem esse friso aqui Detalhes no capô Deixa eu ver Não, é mais sujeira Ó Mais sujeira Aqui nem compensa Pessoal Eu colocar a canetinha Pra ver o nível de espessura Porque o carro é 2010 Né, pessoal? Então Vou deixar a parte Acredito que já foi feito Pra quem conhece Sobre compra e venda de carro Já vai me entender Beleza? Parte lateralzinha aqui Tudo ok também Vamos aqui na parte de baixo Olha o detalhe Borracha dos pneus Tá? Já vamos dar continuidade Do lado contrário Que hoje eu vou fazer Diferente Vamos mostrar aqui É um 265 Deixa eu confirmar aqui 265, 75, 16 Tá? Parte da suspensão dela aqui Caixa de areia Ó Eu vou mostrar O coração da máquina também Bastante borracha Pra queimar, viu? Repetidor de seta aqui Capa do retrovisor Na cor do veículo Desculpa Cromadão Hilux 3.0 Estrivo lateral Para barro Ó Vê se pega aqui Não pega Tá? Puxadores na cor do veículo E o interior, cara Olha isso Como tá bonito esse interior Hilux 2010-2011, cara Olha Esse interior Foi todo Trocado, cara Porque tá bem novinho Ó Esse interior aqui, ó Bem limpinho Sem sujeira Rapaz Olha o capete Cinzinha Cinza Manopla de câmbio Vestida em couro Cara Fabricação 2010 Tá? Parte lateral aqui Sem detalhes também Tem essa borracha Apenas tá Regaçada aqui Tá cortada um pouco Regaçada Dá um charme Tá Acabando com o carro Olha aí Acabamento do carro Bicho Apurizada Vê Que você que se perder Essa oferta aqui Vê Quero mandar um abraço Lá pro pessoal da Bahia Ô Terra boa Pessoal que tá entrando Em contato comigo aí Alô Bahia Itabuna Paula Paula Afonso Cara Bastante gente da Bahia Entrando em contato Que pena que é muito distante Pra gente fazer negócio ainda Acabei não fazendo Olha aí pessoal Vou mostrar todos os detalhes Aqui pra vocês Bem legal né Lona marítima Em perfeito estado Tá Sem redesgaste O que que tem aqui Não aqui é só raladinho Detalhe dos pneus Cara os pneus Eu tô pra te falar Que são novos Tô pra te falar Que são novos Tá bastante borracha Pra queimar Bastante borracha Pra queimar 4x4 turbo diesel A lona tá perfeita Tá fechando Lacrando tudo certinho Hilux SRV Lanternas em perfeito estado Tá Tem um detalhezinho Aqui do para-choque Que eu falei pra vocês Que é esse ralado aqui No cromado Tá Ele parece que tá Meio desnivelado Mas eu acho que Esse plástico aqui Beleza Parte de baixo Aqui Não é Me parece Não é Camionete de Pantanal O rabicho Bem aqui Ó Proteção de caçamba Tá Fechando Legalzinho Tá Toyota Lanterna traseira 4x4 turbo diesel Ó Pretona Tá Cara Tá legal Tá bonito Tá bonito Tá bonita demais Pelo ano Vamos lá Continuando Deixa eu ver Se a gente abre aqui Mas eu acho que é lá dentro Olha aqui Parte de baixo também Aqui a gente consegue ver A dimensão do step Aqui tá Meia vida Tá Detalhe das rodas Também Ela tá com a roda Da 2013 13 se eu não me engano As 2011 12 na verdade E aí pessoal O que vocês acham Excelente custo benefício Essa Hilux Teria uma Hilux 2010 2011 Com 300 e poucos mil Quilômetros rodados Comenta aí Eu gosto muito da interação de vocês Que me ajuda muito no canal Tá Porque daí eu consigo trazer conteúdo E a gente consegue discutir O que que fica bom Teria uma Hilux 2010 2011 Ou uma S10 Do mesmo ano Uma S10 Pitbull 2010 2011 A executiva Que Seria o concorrente Frontier Qual caminhonete vocês teria desse ano Que se não fosse Hilux Olha aqui Ó Porta interna Porta copos aqui ó Todos os adesivos aqui dela Ela não tem A regulagem elétrica né Mas ela já tem a chavinha Vou ligar pra vocês aqui 339 Acertei Pela primeira vez acertei Sempre falo Um KM E é outro Ó Multimídia central O ar já começou a gelar Que é digitalzinho né Deixa eu desligar aqui Senão vai tocar música aí Toma strike no canal Teto tá bem limpinho Porta copos Ó Multimídia Android O reloginho tá marcando aqui PQP ali Outro PQP ali Ah Ah esse 10 diesel lá Tá disponível pra venda 7,8 Já fiz vídeo dela Aqui os comandos Do retrovisores elétricos Tá Tá bem bonita Bem novinha A luminosidade E aí Se eu já teria ou não Ótimo Bonita né Por dentro né Ó Essa bem limpinha Deixa eu dar uma partida Nela aqui Bateu Pegou Hilux É Hilux Né Grisado Hilux É Ó Porta copos Aqui O arzinho dela gelando Multimídia Android Que falei né Comandos aqui no volante O detalhe do volante Pinho aqui Vou abrir o coração dela lá Aí pessoal Limpinha Cadê a Estela aqui Seu garoto Olha aí Sem vazamento nenhum Olha Essa desenha Que ela coloca Ótimo Ótimo Manta Rústica Sem vazamento nenhum Tá vendo o vazamento aí Seu garoto Dá pra mostrar aqui Que não né Olha a mini frente dela A energia dela Dá uma acelerada Pra mim lá Seu garoto Por favor Dá uma bateria ali Nosso auxiliar técnico ali Vai dar uma acelerada nela Deixa eu ver se fumaçaia Pera aí Chega até uns 3 mil giros Mais ou menos Dá uma fumaçaia É rapaz Aí tá bom Seu garoto Hilux 2010 2011 11 Disponível pra venda Valor dela 123,900 O que você já acha Tá caro Tá barato 123,900 Você pode adquirir Essa máquina aqui Veículo se encontra Em Campo Grande Mato Grosso do Sul E bonita Viu Bonita 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 Pra quem acompanha Também tem a Tropivan Tá pra venda Tá aí Hilux 2010 2011 Disponível pra venda Pra você que gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Deixa o like Todo dia tá tendo conteúdo Tá Me escreve aí O que você quer ver na próxima Camionete Corolla Civic Carro prêmio O que você quer dar uma olhada E me deixa no comentário Deixa eu enquete pra vocês O que vocês preferem Carro 2010 Relux 2010 Triton S10 O que você acha Legal né Beleza Esse foi mais um vídeo Espero ter gostado Se fez sentido pra você Deixa o like Compartilhe com seu amigo Valeu